E aí Vocês estão prontos para abandonar a cabeça? Não, mais ou menos. A bandeira é toda, acho que está abandonando a cabeça, siga! Vamos lá! Eu! Tu? Eu! Eu! Eu estou abandonando a cabeça! Aba na cabeça, não negas nada. 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 Não deixa só matar os produtos antes. Tu não negas nada. Não é só negra, minha mente é malada. Um momento, julirada. Um momento, chamada. Era o que há para quem eu pôs. Quero retirar o caso. Os perdem tempo a querer pedir a necessidade cobras. Barco de camas, só com o meu sorriso e com duas cobras. Barco de camas, robas. Faço ser as robas. Aba na cabeça, aberto. Este dito é só barro. Este dito é droga, atento. Aba na cabeça, não sei tu quem isto deve ser o criminoso. Isto é MD, puro, recente. Mexe-se a cabeça, tem parceiros de medo. Aba na cabeça, não negas nada. 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 Então, senta no divã, levando-te à garrafa. Aba na cabeça, não negas nada. E nasce suciante. A minha ganhada. Ela não é pã. É só uma palha. Até de manhã, todos nesta plaga. Farra, a verra e fontexada. Não clico do copo, não gosto de abrir dar com pouco ou quase nada. Cada passo é uma lavada Danço com a fila à espera daquelas que me passam Estou lá madrugada, paguem notas a rodada Apostei tudo, numa só jogada Tinha quase tudo, não pensei muito, não pensei em nada Tinha quase tudo, não pensei muito, não pensei em nada Abanar a cabeça, não obrigas nada Abanar a cabeça, não obrigas nada Abanar a cabeça, não obrigas nada Abanar a expressão E já acima Ei, 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 ei Para toda a gente está na casa connosco É só a trama Para toda a gente está na casa connosco Como é que? Espera aqui! Para toda a gente está na casa connosco Toda a gente está na casa connosco Com o drama no vosso Cada um sou poste É só a trama O cifre desce, pôs de fadas com o bosto Todo o ano é em que o nosso caso Com o trágue já conseguiu Uma corda baba, beber e dançar a cruzada Não arrisque, não me diga Pôr de boca então, grande Pôr de boca então, nada Esporta mal, sem tal Já espira o que vale Já vai dar até matá-los Instala-se a chama, instala-se o drama Cala, quem chama, quem quer ir, vá, cama vá Mas que o forte vai, não esmata o rato e a paz Já há a pressão que já bato Tropa que é tropa e rock Eu só quero ser do pé Sinto o fio, vem como uma onda Há os esquemas nesta zona Aqui só esquemas não tamponta Exercício na pista DJ em fronte O som é timocrácea da conta Tires Abana a cabeça E não me digas nada Abana a cabeça E não me digas nada Abana a cabeça E não me digas nada Siga-lá, vivo Ei ! Ei! Abana a cabeça Não digas nada, aba na cabeça BAMUJA! Tchau, tchau. Tchau.